Fala galera, vamos aí ó, localização do chassi do motor de uma camper, tá? O carro aí que o pessoal fica meio perdido aí, mas vamos lá. O chassi dela, pessoal, localizado aqui na longarina, do lado do passageiro, tá? Acesso fácil. Essa daqui, pessoal, tá com motor MWM turbo diesel. Aí já é mais clássico, tá? O pessoal que tá mais acostumado já sabe aí, ó. Debaixo das mangueiras aqui, atrás do alternador. Fácil acesso também, tiver um celular com zoom pra fazer melhor, pra tirar decalque aí já complica um pouquinho mais. Mas com paciência você consegue. Tá aí, pessoal, localização do chassi do motor da camper, tá? Obrigado a todos aí, se inscrevam lá no canal, curtam os vídeos, deixem seus comentários lá. Precisando de ajuda, é só pedir lá que a gente vai responder aí com o maior prazer. Valeu, galera, brigadão aí, até o próximo vídeo, hein?